Marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Vem fazer a maçã Vem, Marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Vem fazer a maçã Vem, Marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Vem fazer a maçã Vem, Marca a linha rojão Traz a linha pro vulgão Vem fazer a maçã Quero emagre a lenha, ronça, faz a lenha pro fogão, vem fazer a mansão Quero emagre a lenha, ronça, faz a lenha pro fogão, vem fazer a mansão A CIDADE NO BRASIL Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Tchau, tchau, tchau